Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho partilhar com vocês. Isto é o que vocês estão a ver, que são as minhas compras de supermercado para as próximas duas semanas. Então aqui de um lado tem a minha mesa, onde eu tenho tudo o que eu comprei para me alimentar nas próximas duas semanas e mais outras coisas. Vocês neste momento não estão a ver tudo porque a câmera não está muito apontada para a mesa, mas já vão ver tudo. Só queria contextualizar aqui um bocadinho o porquê deste vídeo. Eu tenho visto este tipo de vídeos em alguns canais, tenho adorado ver, é uma coisa que eu gosto mesmo de ver as pessoas partilharem aquilo que compraram, porque assim eu vejo se gosto ou não e vou comprar ou não. E também houve uma seguidora aqui do canal que também surgiu a fazer este vídeo e eu achei. Bem, eu gosto de ver, os meus seguidores também querem ver, portanto vamos fazer isto. E então foi daí que surgiu este vídeo, ok maltinha? E como é que isto vai funcionar? Eu vou começar pela parte da frente que é onde eu tenho os meus congelados, depois os meus frescos e depois o resto. Assim eu falo primeiro dos congelados, vão já para o congelador, os frescos também e depois o resto pode ficar daqui para o último porque não é de frio, então tudo tranquilo. E pessoal, se vocês gostam deste tipo de vídeos, se querem que eu traga mais compras para o bocado, deixem o vosso gosto de apoio, que assim eu sei que vocês gostam deste tipo de conteúdo e querem ver mais. Subscrevam aqui ao canal, se ainda não são subscritos, apoia imenso o meu trabalho aqui pelo Youtube. E já agora sigam também pelo Instagram para estarem sempre a par de tudo. Pronto, agora já conseguem ver quase tudo que eu comprei. E maltinha, tenho aqui muitas coisas sobrepostas, porque são realmente muitas coisas. Eu tenho aqui o talão. Estas compras foram feitas maioritariamente na Auchan, que é este talão todo. E depois tenho uma outra coisa do Pingo Doce, mas é pouquíssima coisa. Eu aqui na Auchan gastei um total de 136,56€. Foi muito e ainda falta a parte do Pingo Doce, já não tenho o talão, mas eu sei os preços de cor, porque é tão pouquinha coisa que eu sei. E pronto, isto vai ficar um bocadinho grande, portanto vou já começar e não vou enrolar muito. Ah, só mais uma coisa, os preços das coisinhas, para não estarem sempre a dizer o preço aqui ao longo do vídeo, vou deixar aqui em rodapé para vocês poderem acompanhar tudo ao mesmo tempo. Vamos então começar aqui pela parte da frente, que é onde eu tenho os meus congelados. E vou começar por esta carne aqui, que foi a única coisa de carne de frios, que eu comprei do Pingo Doce. Isto é do Pingo Doce, ok malta? Que foi esta carne aqui, estas 3 covetes de vitilão, bife redondo, ou seja, bife de vaca. Eu comprei logo estas 3, porque estava em promoção na altura, estava metade do preço a carne de vaca. Então, eu optei por comprar estas 3 covetes e isto estava a 4,23 o quilo. Ah, outra coisa que eu vou fazer aqui neste vídeo é, nas coisas que são a peso, dizer o preço do quilo e não o preço das coisas, porque o preço da coisa varia consoante a quantidade que eu trago. Então, acho que faz mais sentido aqui dizer o preço do quilo e não o preço do artigo em questão, porque lá está, varia o peso da quantidade que eu trago. E então, pronto, esta carninha estava aqui a 4,23 o quilo, estava muito baratinho para ser carne de vaca, bife de vaca. E então, eu trouxe logo 3 para ficar já para algumas refeições. E como esta é a única coisa de fresco do pingo doce, vamos passar para a Oshan. E uma coisa que eu gosto bastante da Oshan é a mistura chinesa. Eu trago todas as semanas, ou todas as vezes que eu vou lá, mistura chinesa, porque eu realmente consumo bastante esta mistura, porque já tem todos os legumes que eu gosto, pronto, só para colocar na panela ou na frijadeira, ou como eu queira cozinhá-los. E a mistura chinesa da Oshan é a melhor para mim, na minha opinião, porque é que tem os melhores legumes, os legumes que eu mais gosto, aliás. E portanto, eu trago sempre de lá, pelo menos, uma mistura. Às vezes trago mais, conforme eu consumo. Desta vez, trouxe apenas uma. Outra coisa que eu também trago bastante lá é o bacalhau desfiado também da marca deles, que é bastante bom. Temos aqui umas olhas a brincar debaixo de mim, portanto, desculpem. Como estava a dizer, eu costumo gostar bastante deste bacalhau, porque já está prontinho, está desfiado, está limpo de espinhas e pele e tudo. E por isso que eu gosto bastante dele. E eu uso maritariamente para fazer bacalhau com natas ou bacalhau à Brás. E assim, esta forma de bacalhau facilita-me imenso depois a preparação da comida. Trouxe também esta salada de marisco ultra congelada da Brás Mar. Esta tem 300 gramas. O bacalhau, eu não vos disse, mas é de 500 gramas. Esta é de 300 gramas e é super baratinho. Então, acho que isto é 1,99€. E traz esta quantidade toda de marisco. Isto dá para uma refeição para dois. E eu gosto bastante desta salada, porque já está pronta para cozinhar e para comer. Não tem cascas, não tem nada. É só comer. Faço normalmente com arroz e fica ótimo. E é super fácil de fazer. E não dá trabalho nenhum nem a cozinhar, nem a comer. Uma coisa que eu já não comprova há bastante tempo é tentáculos de pota. Esta aqui tem 1,5kg. Eu acho que estava a 5€ o quilo. Um preço bastante acessível para a pota. E isto para nós dois dá para duas refeições para dois, aliás. Portanto, acho que é super acessível e fica bastante bom. Apesar de encolher um bocadinho, porque lá está de água gelada. Mas acho que compensa. Tenho aqui também duas pizzas. Pizzas não podem faltar nesta casa, porque quando está na correria ou quando eu me esqueço de colocar alguma coisa a descongelar, eu tenho de ter alguma coisa já pronta para fazer. E normalmente pizzas é o caso. E trouxe estas duas também, da marca Auchan. Eu trago bastantes coisas da marca Auchan. Esta é carbonara e esta é de atum. E são bastante boas, também são bastante acessíveis. E para terem rascar, está ótimo. A nível de carne que eu trouxe da Auchan. Trouxe perna de peru. Isto é só um bocadinho para dividir a carne para congelar. Já estava tudo no congelador pronto, porque não estou a gravar isto no mesmo dia em que fiz as compras. Mas temos aqui perna de peru, que também estava bastante acessível. E também pernas de frango, que também são bastante acessíveis. Estão ótimas de fazer de mil e uma maneira. Eu adoro pernas de frango. Se eu pudesse comer, ter umas três vezes por semana. Mas tem que ir variando, não é verdade? E pronto, de congelados é isto. Vou já arrumar isto tudo para continuar. Passando agora para os frescos, a nível de frutas e verduras. Não precisei trazer muita coisa. Trouxe apenas este pedaço de abóbora já cortada. Trouxe assim já cortadinho, para ser mais fácil para a preparação. Trouxe também tomate em rama. Este é da Vida Auchan, que supostamente é um tomate mais saudável, mais amigo do ambiente. E então trouxe aqui uns quantos tomatinhos para fazer salada. E por fim, de fruta, trouxe um cachinho de bananas, que não pode faltar aqui em casa. Nós consumimos imensas bananas. E dão sempre o jeito, são super fáceis de comer. Então, bananinha há sempre aqui em casa. De padaria, temos pão carcaça, que é o pão que nós mais gostamos. Porque é fofinho, fresquinho, baratinho. É para comer com tudo, basicamente. Então, pão carcaça, muito básico. E para matar a lambonice, trouxe aqui umas bolas de berlim com creme, que não estava em condição. E terei então aproveitar. Eu amo bolas de berlim, portanto, não deu para que resistir. E agora, coisas de frigorífico. Trouxe aqui estes iogurtes, que são os meus iogurtes líquidos favoritos. Que são os DUNUP de Trachatela. São ótimos. Não experimentei outro sabor. Amo, minto. Experimentei o de banana e morango também é ótimo, mas o meu sabor favorito em quase tudo é a Trachatela. E, portanto, trouxe o Zana para o Trachatela, que eu tenho sempre cá em casa e amo. São estes iogurtes. E ainda na onda dos iogurtes, também tenho aqui oikos de Trachatela. Outra vez, o Trachatela, já sabem. E oikos são realmente os iogurtes gritos que eu mais gosto. Se me acompanham pelo Instagram, sabem que eu andei à procura de uns iogurtes poroteicos, que eu gostasse, mas não gostei de nenhuns. Então voltei aos oikos de Trachatela. Tem um bocadinho mais açúcar, alimentos para a taína e blá, blá, blá. Mas, realmente, gosto muito mais de comer e também não como sempre e também como com granola. E, portanto, há aqui um equilíbrio. Também não estou sempre a comer estes iogurtes. Estou a equilibrar com outras coisas mais saudáveis. Portanto, posso me dar ao luxo de comer uns oikosinhos. Trouxe também manteiga Président, que é a marca de manteiga que eu mais gosto de colocar do pão, porque é a mais primosa e a que me salve melhor é esta marca, a Président. E eu compro a magra, para não ser tudo mal, ok? Compro a magra em promoção, compro sempre em promoção. Porque esta manteiga, eu acho que é um bocadinho cara, mas em promoção eu acho só que super ok. Então, eu aproveito sempre que tenho promoção para trazer, para ter algum estoque em casa, para quando me acabar, eu ter e não ter que comprar a presta original, porque sou esse nível de fonas, ok? Tenho também queijo mozarela light. Vamos salientar aqui o light. E esta é uma mozarela fresca. Trouxe também a mozarela ralada também da marca Oxer também é light, porque eu gosto sempre de colocar um queijo ralado por cima de alguns pratos. Eu acho que fica muito bom, então tenho sempre aqui também queijo ralado para colocar nas refeições. E para os chantes, tenho aqui, já está aqui aberto, porque entretanto já comi, mas este é um chouriço da revilha picante. Nós só gostamos, ou preferimos, vá, chouriço picante. Então trazemos sempre este da revilha. Este chouriço é bastante caro, eu acho muito caro, mas é o que o meu namorado mais gosta. Eu, por mim, comi outro qualquer. Mas ele realmente prefere de longe este chouriço, então... E ainda nós compramos este chouriço, ele é 17,49 kg. Eu acho mesmo muito caro, mas pronto. É bom, compensa o dinheiro, vá, pelo menos sabe bem. Então eu compro este coxauricito aqui. Queijo para colocar no pão também. Nós gostamos deste aqui da Limiana. É o queijo que nós mais gostamos para colocar no pão. E trazemos também o que é menos 50% de gordura. E trazemos logo o pepe familiar, que é duas embalagens agarradinhas. Eu também disse aqui que é sem lactose, rico em cálcio e proteína, mas nós não compramos por isso. Compramos mesmo porque este é o queijo que nos sabe realmente melhor. Por fim, de coisas de frigorífico. Trouxemos fiembre normal. Este aqui é o fiembre da Pá em Cometias, da Marcos Chan. Para mim fiembre é quase tudo igual. Portanto, se comprar um mais caro ou um mais barato, vai-me saber igual. Portanto, eu compro mais barato, não é verdade. E este aqui é um pack de 2x150, que este divide aqui ao meio. E assim é melhor para conservar porque não fica aberto tanto tempo. E também é mais barato porque trazemos mais quantidade. Por fim, mas não menos importante, tenho massa folhada. Esta é retangular em específico e também é da marca Oxam. Massa folhada também para mim é toda a mesma coisa. Tanto faz que seja mais cara ou mais barata. E eu gosto especialmente desta retangular porque é mais fácil de colocar no tabuleiro, de fazer forminhas, ou o que seja. Eu gosto mais desta retangular e também é super barata, super gostosa. E também costumo trazer para fazer ou assim uns troncozinhos de chocolate ou uns folhados mistos ou umas coisas assim. Eu gosto destas coisinhas. Eu não, nós. Nós gostamos destas coisinhas. E pronto, vou então arrumar tudo isto para continuarmos outra vez. Pronto, vamos então continuar aqui com nossas comprinhas. Tenho aqui para mostrar também que comprei cogumelos laminares nestas latas pequeninas. Isto é um pack de 3, entretanto já usei um para cozinhar. E eu gosto destes cogumelos laminados porque já vêm prontos para cozinhar. É só abrir, lavar e colocar onde quer que seja, que está ótimo. Trouxe também alho em pó, também da Marconcham. Os cogumelos também são da Marconcham. O meu alho em pó já estava a terminar e portanto tinha que repor o estoque. E alho em pó é uma coisa que eu coloco muito nas refeições, a preparar os alimentos. Dá assim um gostinho muito bom. E então tenho sempre que ter aqui em casa. Tenho aqui uma embalagem de 500ml de molho bechamel. Eu utilizo maritariamente para fazer o bacalhau com natas que leva molho bechamel. E assim não tenho que estar a fazer o meu próprio bechamel. Já vem feito, poupa-me imenso trabalho aquilo que eu quero. Então temos este aqui também da Marconcham. Natas também, Marconcham. Para mim também é outra coisa que não me faz diferença. Se é natas mimosas ou se é natas Oxam. Dá-me igual ao litro. E portanto trouxe estas aqui que são natas de culinária para então cozinhar mesmo. Não é para fazer bolos, é para cozinhar. Trouxe dois tipos de café para a máquina do Dolce Gusto. Eu não tenho neste momento as caixas porque já foram para o lixo nas arrumações das compras. Mas tenho aqui então as cápsulas para vocês verem. Trouxemos estas aqui que são as Bongo. Que é basicamente meia caneca vá de café. E este aqui que é o grande que é basicamente uma caneca vá de café. Também são os dois da Marconcham. Quem consome este café é o meu namorado e ele gosta bastante deste. E não encontra diferença em relação a outras marcas mesmo de café. Então ele compra destas da Marconcham e adora. Depois trouxemos aqui KitKat. Isto é mais para o meu namorado porque ele adora KitKat. Acho que é o chocolate que ele mais gosta de comer. E este aqui é uma embalagem de 5 barritas. Estava em promoção e por isso ele trouxe. Já está aberta como vocês podem ver. Portanto estão a ver que ele gosta mesmo imenso de KitKat. Tenho aqui também estes suminhos aqui da Marconcham. Que é um pacote de 3 sumos ou Nectars de Tutti Frutti. Que é o sabor que nós mais gostamos para estes suminhos. E nós consumimos estes sumos. Nas pausas do trabalho, nos lanches, com o nosso pãozinho. Nós bebemos um suminho destes. Porque sabe bastante bem e não tem assim muito açúcar para o que é. Tem aqui 9.4 em 100ml. O que não é muito. E segundo os ingredientes, 50% é polpa de fruta. E 50% é água. Por isso não gostamos muito deste suminho. E consumimos muitas vezes. Depois, para mim, outra coisa que eu não resisti. Se foram estas bolachinhas aqui. Que eu já não comi há imenso tempo. Eu tinha me esquecido basicamente que elas existiam. Que são as... Tem o nome em francês. Mas são uns rolinhos com as pontas em chocolate de leite. E são ótimos. Esta é uma embalagem de 125g. E não é nada caro. Também é da marca Oxã. E eu gosto imenso delas. Quando isto acabar. Sem dizer que vou comprar outro. Porque estava com saudades destas bolachinhas. E depois trago quase sempre estas bolachas. Que são as imitações das Chips Ahoy. Que são uns cookies também da marca Oxã. Aqui eu não vou dizer que tanto me faz a marca original. Como a marca branca. Porque eu realmente gosto mais das Chips Ahoy. Mas são um bocadinho caras. E eu compro quando estão em promoção. E como não estão em promoção. Trouxe estas aqui. Porque também me satisfazem. Não são tão boas. Mas vá. A minha carteira agradece. Esta é a minha escolha. Trouxe também Nesquik. Não consumo muito. Antes consumia mais para fazer brownies. Mas agora não faço brownies de todo. Faço para aí um de seis em seis meses. Mas eu sempre que bebo leite. Ou leite com cereais. Tenho sempre que pôr Nesquik. Para dar uma corzinha ao leite. E para dar um gosto. Porque eu leite só por si não gosto. E o único achocolatado a pôr no leite que eu gosto é o Nesquik. E portanto trouxe este aqui. Que é de 400 gramas. Também estava em promoção. Então aproveitei. Isto dura imenso tempo. No último. Estava sempre por aqui. Perdeu a verdade. Então vê que eu não uso mesmo muito. E isto tem imensabilidade. Isto vai durar até 2022. E provavelmente não vou gastá-lo todo. É uma coisa que realmente eu não compro muito. Mas consumo de vez em quando. Quando bebo leite. Tenho aqui este Moesley de 100%. Que é uma mistura de cereais crocantes. Isto tem aveia, trigo, cevada e centeio. E eu coloco estes cereais nos iogurtes óicos. Eu faço esta mistura. Como eu já tinha dito anteriormente. Eu gosto bastante de misturar estes com os outros. Eu antes misturava cereais. Mas eu prefiro comer este tipo de sementes. E esta mistura da 100%. Eu acho que eu já falei dela aqui no canal. Num vídeo de favoritos. Esta é a que eu mais gosto. A nível nutricional. E a nível de quantidade de açúcar. E de gordura. Na sua composição. Porque é que tem menos açúcar. Todas as que eu vi. Só tem. Eu acho que já é um bocadinho de tomates. Que é 19 gramas de açúcar por 100. Eu acho que já é um bocadinho muito. Mas as outras granolas e moelas têm muito mais. Portanto esta é a melhor. E sabe muito bem. Eu gosto de consumir. E tem bastante fibra. Portanto não é assim tão mau. E eu estou por aqui a falar de coisas saudáveis. E a seguir que eu tenho aqui. Pringles. Trouxe logo duas Pringles. Estas são as minhas favoritas. As de paprika. E as picantes. Que são as hot and spicy. E Pringles. É a melhor batata frita da vida. São as melhores batatas fritas do mundo. Na minha opinião. E sempre que tem promoção. Porque também é uma batata cara. Mas sempre que tem promoção. Eu não consigo resistir. E trago. Quer dizer. Às vezes eu consigo resistir. Porque eu penso. Bem. Chega de comer as porcarias. Porque com uma imensa porcaria. E a verdade. Com uma imensa porcaria. Apesar de tentar equilibrar. Eu às vezes cedo-me um bocado. Mas eu não consigo resistir. Com isto. Fiquei a promoção. E estavam aí a 40. Desta vez. Super barato. Isto traz 200 gramas. E são as melhores batatas fritas da vida. E portanto. Trouxe-lhe duas. É para matar aqui. Lá está mais uma vez. A minha vontade de comer doce. E ver se isto dura um bocadinho. Ver se dura duas semanas. Pelo menos. Vá. Trouxe óleo alimentar. Da Auchan. No óleo. Eu prefiro mil vezes o óleo Marco Auchan. Do que o Fula. Porque o Fula. Tem um cheiro muito mais intenso. E o da Marco Auchan não tem. E por isso nós optamos sempre por este aqui. Da Marco Auchan. De outras marcas eu já não me lembro. Mas acho que este é o melhorzinho. Acho que este é o que tem menos cheiro. E portanto nós compramos sempre este aqui. Trouxe também Massas Farguet. Também da marca Auchan. Farguet. Massas em geral. É uma coisa também que não me faz confusão. Comprar marca branca. Ou comprar da milanesa. Por exemplo. Eu compro tanto de uma como de outra. E sabe igualmente. A mesma coisa. Se tiver a milanesa em promoção. Eu normalmente trago a milanesa. Mas quando não está é preciso. Trato de Marco Auchan. E não me faz diferença nenhuma. Depois trouxe também leite. Leite mimosa. Que é o único leite que nós consumimos. Porque é o leite que eu mais gosto. Os outros. Para mim são entregáveis. Eu sou muito esquisita no leite. E trouxe seis. Seis pacotinhos de leite. Só tenho aqui um. Para não ter aqui tudo. Mas trouxe seis. Porque são aqueles pacotes. Assim mais fáceis. E pronto. O leite que está em casa. Dá sempre jeito. Tanto para comer. Ou para o pequeno almoço. Ou para o jantar. Que às vezes nós comemos cereal ao jantar. Ou para receitas. É o leite que nós usamos. Portanto. O leitinho da mimosa. Trouxemos um garrafão de azeite. Oliveira da Serra. Que é a marca de azeite que nós mais gostamos. E trazemos o garrafão. Não só porque é mais barato. Mas também porque é mais prático. E normalmente também está em promoção o garrafão. Que sai muito mais económico. Do que comprar a garrafa. E também. No total. Gasta-se menos plástico. Também é um plus. E portanto aproveitámos a promoção desta semana. E trouxemos então o garrafão de azeite. Porque já estávamos a ficar também sem azeite. Trouxemos também em promoção. Aqui. Fanta laranja. Que é a minha bebida refrigerante preferida. E também trouxemos aqui. Pepsi. Este é Max. Com zero açúcar. Que também é a bebida favorita do Samuel. Para ele tanto faz aliás. Que seja Pepsi ou Coca-Cola. E ele compra basicamente o que está em promoção. E desta vez estava Pepsi em promoção. Nós estamos a tentar reduzir. Na quantidade de refrigerantes que consumimos. Porque não fazem maior saúde. No entanto. Tal como há refeições que pedem um copinho de vinho. Também há refeições que pedem um copinho de refrigerante. Para nós. E por isso é que temos volta e meia estes famílios aqui em casa. Não é sempre que consumimos mais água do que refrigerantes. Mas temos aqui porque às vezes pede. E lá está. Temos aqui um garrafãozinho de água. Eu trouxe mais do que um. Nós consumimos bastante água. Este é um garrafão de 6 litros da marca Auchan. Para nós também. Marca Auchan ou marca outra qualquer de água. É a mesma coisa. Porque sabe. Igualmente bem. Só não consumimos em água da torneira. Porque não nos sabe bem. E então trazemos sempre água engarrafada. E normalmente é marca Auchan. Porque é mais barata. E pronto. Depois a nível de produtos para a casa. De limpeza. Vou começar aqui pelos dodotes. Nós temos sempre volta em casa. Porque para limpar alguma sujidade em nós. Ou na roupa assim. Dá mesmo muito jeito. E agora como temos a cachorra. Nós usamos ainda mais dodotes para limpar. Ou as patinhas dela quando vem da rua. Para manter aqui um bocadinho a casa mais limpa. Ou para limpá-la. Porque andou na brincadeira com os cães. E ficou toda babada. Então limpamos também. Então é como se fosse um bebê. Eu gostaria de para os bebês. A mesma coisa. Gostaria de para a Zoe. Nós usamos mais para ela. Mas também aqui em casa. Dá imenso jeito para limpar alguma coisa assim. Mais rápido. Nós temos então aqui os dodotes. Trouxe este limpa-máquinas também. Da Marca Auchan. Que é este botinho aqui. Que é uma dose única para lavar a máquina. As máquinas de lavar roupa. Que têm que ser limpas. Que no caso da minha máquina de lavar tem que ser limpa de 40 a 40 utilizações. E então nós usamos este para limpar então a sujeitade da máquina. Ao fim dessas 40 utilizações. Trouxemos pela primeira vez para experimentar este neutralizador de odores textil. Da Marca Auchan. Para colocar aqui no sofá e nas carpetes. Não cheiram mal. Mas vamos experimentar a ver se faz alguma coisa ou não. Trouxe um favorito meu de produtos de casa. Da Marca Auchan. Que é este spray para o Hair Week. Para aquelas máquinas que lançam ambientador de silêncio em este tempo. E este ambientador cheira tão bem. Ele é de... É o floral. Dura até 60 dias. É o único cheiro deste tipo de ambientadores que eu uso. E não me apreende nada. Porque sempre que o coisinho manda. Cheira tão, mas tão, mas tão bem. Assim, é tipo um produto que eu recomendo imenso da Marca Auchan. Acho que se vocês tiverem a oportunidade de cheirar e experimentar. Eu recomendo imenso. Trouxe aqui também papel de cozinha. Este é um compacto de 2 rolos que equivale a 6. E este diz que é resistente e absorvente. Mais absorvente que os outros. Também é da Marca Auchan. Ainda por cima estava com esta oferta de 50% mais produto pelo mesmo preço. Então comprei este aqui. Normalmente eu compro aquele grandalhão que é de 10 rolos. Mas como este estava com esta oferta, ficava mais barato de comprar este assim. Então eu comprei para experimentar. Ainda não experimentei. Comprei este amaciador aqui da Vernel. Que é o Fresh Control de frescura floral. Também cheira muito bem. E este é de 70 doces. Também estava em promoção. Cheira mesmo muito bem. E fica uma fragrância muito boa na roupa. E dura bastante tempo. E eu gosto bastante destes amaciadores da Vernel. Já experimentei outros cheiros. E adoro mesmo. Cheira mesmo muito bem. E a nível de detergente para a roupa. Trouxe este aqui. De Ariel. Acho que é de Ariel. Que é o A mais. Eu acho que é de Ariel. Para experimentar. Nunca experimentei este detergente. Que é para cores e preto. É um concentrado mais eficaz. E diz que tem uma nova tecnologia. Que remove nove dores difíceis. E não transfere as cores. É de 85 doces. Também estava em promoção. Eu só compro este tipo de coisa em promoção. Porque senão fica muito caro. E assim acho que compensa. E pronto. Trouxe então estes de cores. Para experimentar. Então. E por fim. De coisas para lavagem de roupa. Do lupinho doce. Não no chão. Comprei este aqui. Que são as perlas. Cozinhas da Comfort Intense. Também no cheiro floral. Para ficar tudo a condizer. Para não se misturarem os cheiros. E para então o cheiro floral ficar mais intenso. E eu trouxe de lá este fresquinho. Porque estava lá em promoção. A 5 euros. Ou 4,99. Ou 4,49. Talvez. Já não. Por aí. 4,99. Ou 4,49. E isto traz 275 gramas. E cheira mesmo muito bem. E eu gosto bastante de colocar esta máquina. Para ficar um cheiro mais intenso. E mais duradouro na roupa. E é outra coisa que só compro em promoção. Porque de fora isso. Acho muito caro. Para terminar. Tenho aqui as coisas que eu compro. Para a minha cachorra. Os alimentos dela. E trouxe estes dois patêzinhos. Que são mais patêzinhos. Para cachorro júnior. Este é de arroz e frango. E ela gosta bastante disto. É super barato também. 300 gramas. É uma embalagem bastante grande. Para ela durar uns 2 dias. E ela gosta bastante de comer estes patêzinhos. E faz bem a saúde. Não é? Trouxe-lhe também estes biscoitos educacionais. Que ela adora. Mas nós os usamos só mesmo. Quando estamos a treinar a Zoe. Que também são da marca Oshant. Também são super acessíveis. Para cachorro júnior. Para cachorro bebê. E isto é também de carne de avos e cereais. E ela adora-se. Também molzinhos fáceis de comer. E lá está. Mais uma vez. Ela adora. Recomendo então estes biscoitinhos. Pela experiência da minha cachorra. E por fim. Temos aqui uma ração para ela. Esta é da Purina Friskies. A Vita Fit Júnior. Que é carne de avos. E cereais. Basicamente tudo que é para Júnior. Que eu tenho visto. É mais detalhamente frango. E eu trouxe logo este de 10 kg. Porque estava com uma mega promoção. E assim. Compensa imenso. Fica super barato o quilo. E isto vai durar imenso tempo. Porque ela é um gatinho. Então isto vai durar. Talvez até os 12 meses de vida dela. Está no momento com 5. Portanto. Temos aqui a ração para 6 meses. E foi super acessível. E pronto maltinha. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Terminamos aqui as minhas compras. Estou farta de falar malta. Deixem-me aqui embaixo nos comentários. O que é que vocês acharam deste áudio. E também claro. Deste vídeo. O que é que vocês acharam. Das compras de permacado. Que eu fiz agora. Para estas duas semanas. E já sabem. Se gostaram do vídeo. Deixem já o vosso gosto. Que assim. Eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos. E que querem ver mais. Assim eu trago mais deste tipo de vídeos. Comentem aí embaixo. Se querem mais vídeos de compras de permacado. Ok malta. Subscrevam o canal. Se ainda não são subscritos. Para me apanharem aqui. O meu trabalho pelo Youtube. E sigam também pelo Instagram. Para estarem sempre a par de tudo. Por exemplo. Hoje estive a fazer mini vlog. Lá pelos stories. E se vocês não me seguem por lá. Perderam esse conteúdo. Portanto sigam por lá. Para estarem sempre a par de tudo. E pronto. Com isto dito. Eu vou me despedir. Eu espero que seja tudo bem com vocês. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto